A lua vai reiluminar Perdi o sono e a solução Me faltam pés ou falta chão Pra cada dia que eu passar Mudando as contas de lugar Na algebrada me escava o pão Cantando e duvidando Se eu sigo pago ao pão Só um vale a sua pena Pra tanto leão E quando cai o polvo E as cordas sobre o chão Sou animal pequeno Preso em transição E o fase incendial Mudando as coisas de lugar Gritando as notas contra a razão Será que passa a iluminar O picadeiro onde eu pisar As luzes rápidas da minha profissão A lua vaga iluminar Perdi o sono e a solução Me faltam pés ou falta chão Pra cada dia que eu passar Mudando as contas de lugar Na algebrada me escava o pão Cantando e duvidando Cantando se eu sigo pago ao pão Sou um palhaço apenas Pra tanto leão E quando cai o pano E as cordas sobre o chão Sou animal pequeno Preso em transição E o fase incendial Mudando as coisas de lugar Gritando as notas contra a razão Será que passa a iluminar O picadeiro onde eu pisar Com as luzes rápidas da minha profissão Poderoso A hopeful A isso É isso Às vezes essed Ah, ah, ah